Hoje a gente vai falar sobre os top 5 tratamentos para quem quer rejuvenescer de maneira natural. Se a gente fala de naturalidade, colágeno é o caminho. O tratamento número 1 para a produção de colágeno é bioestimulador à base de PLLA. O Sculptra é o mais famoso no Brasil, mas existem outras marcas excelentes. Quando você aplica no rosto, estimula colágeno com duração de até 2 anos e dá aquele efeito de cola, de elevação no seu rosto. Número 2, MPT. A nova máquina de Ultraformer promete atingir a musculatura da profundidade, tratando a flacidez, melhorando o contorno e deixando o rosto daquele jeito que você gosta. Número 3 é o Endolaser. Com a técnica de Endolift, a fibra ótica entra dentro da sua pele e ajuda muito a diminuir papada, melhorar o contorno, diminuir bolsas, abrir o olhar, colando a pele no seu rosto. O número 4, que é desejo, é o Neoplasma. O Opus é uma tecnologia que tem o poder do jato de plasma aplicado em micropontos, com uma regeneração rápida, e ele vai atuar na zona média da nossa pele, diminuindo cicatrizes, diminuindo poros, melhorando textura e manchas. E o número 1 queridinho é o famoso Botox. A toxina botulínica é capaz de não só abrir o olhar, reposicionar a sobrancelha, mas com as técnicas de Nefertid. Aplicados no pescoço ajudam a levantar o rosto, definir contorno e deixar você cada vez mais bonito. O segredo pra isso funcionar é escolher um médico de sua confiança. Vamos juntos?